Salve, salve, Cássio! Hoje o programa Acesso veio conhecer um espaço de diversão e comida diferente em Sorocaba e tenho certeza que vocês aí de casa vão se amarrar. É verdade, é uma hamburgueria nerd que dá pra trazer toda a galera pra jogar videogame, pra comer e beber muita coisa gostosa e claro, pra bater papo com a galera. Confere aí! Tô aqui com o Fernando, que é o proprietário da casa e vai contar como surgiu essa ideia de hamburgueria nerd, Fernando. A ideia surgiu, acredito, em um útil ao agradável, né? Que é duas paixões minhas, que é carne e hambúrguer e videogames. Tem um diferencial, né? Porque aqui é pra família toda. Pai, mãe, jovem, adulto, enfim, todo mundo, porque desde os mais saudosistas aos mais jovens, né? Fala por quê. Correto, a gente trabalha com um ambiente bem familiar mesmo, a gente recebe muitas famílias, casais, jovens, todo mundo, porque eu acho que o videogame atende todo mundo e a gente aqui tem, a gente une todas as gerações, né? A gente recebe aqui família pai, criança, o pai já jogou o Atari Mega Drive e o filho joga o Play 4, o Xbox e aí a gente acaba juntando os dois no mesmo lugar, né? E pra você que gosta da saga Harry Potter, tem uma sala dedicada ao tema, né? Sim, aqui na Nova Jega Rock Bar a gente tem a sala que tem decorações de Harry Potter, a gente tem as varinhas aqui do Hermione, do Harry, dos comensais da morte, as bandeiras das escolas, além dos filmes também temos aqui, não só o Harry Potter, né? A gente tem tudo aqui, né? Star Wars, Game of Thrones, animes, a gente tem tudo aqui na nossa casa pra recepcionar o pessoal que gosta de videogame, não só o videogame, mas também a série, a cultura pop nerd também. Olha, aqui até o cardápio é voltado à cultura nerd. Cada lanche leva o nome de um personagem, um super-herói, tem o Batman, o Hulk, o Thor, tem até a Mulher Maravilha. Da onde que veio essa ideia aí? Conta pra mim. A ideia veio, né, dos lanches, é, colocar uma característica de cada super-herói, um lanche diferente, né? A gente tem o Capitão América, que é o clássico lanche americano, a gente tem o Hulk, que leva, ele é o maior lanche da casa, o mais poderoso, apimentado e furioso. Ele é verde ou não? Tem várias coisas, ele tem guacamole, ralapenho e a maionese salsinha, que é tudo verde. Olha o que nos aguarda daqui a pouquinho, assim que terminar essa gravação. E aí, Cássio, bora?